Deus abençoe a todos a paz, estou aqui muito feliz, muito feliz, eu postei um vídeo, postei dois vídeos hoje, e quando eu postei o vídeo, aquele de Ivonete Soares deu um testemunho lindo, uma porta de emprego que Deus abriu para ela perto de casa, glória a Deus, glória a Deus, então eu fiquei muito feliz com essa notícia, e vai começar segunda-feira, aí eu gravei um vídeo compartilhando esse testemunho, que é Deus, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, aí eu fui ler aqui, estava vendo o vídeo que eu respondo, os comentários, e eu fui ver e me deparei com esse outro testemunho da querida Noelia, Noelia de Jesus, até coloquei coloquei aqui no celular para vocês verem, e que ela diz assim ó, amém, glória a Deus, aleluia, minha querida missionária Regina, saudades, também estou com saudades, tá querida Noelia, com muitas saudades, saudades de você, e estava orando com todas as irmãs, né, está orando com todas as irmãs, e também tenho testemunho para dar, para a honra e glória do Senhor Jesus, aposentadoria foi aprovada pelo juiz, e já vou receber no mês que vem, aí ela escreveu aqui, ele, obrigada meu rei, estou grata a ti, meu paizinho, aí tem aqui, né, que ela escreveu aqui ó, em um ano e quatro meses, a minha bênção chegou, estou muito feliz, glória a Deus, aleluia, quer dizer, um ano e quatro meses, eu lembro aqui, querida Noelia, pedindo oração, questão da aposentadoria, e outras situações que ela estava passando na sua casa, né, e Deus deu graça, Deus respondeu a oração, e eu glorifico a Deus por esse testemunho que edifica a nossa fé, dessa aposentadoria que foi liberada para a glória de Deus, e querida Noelia, já vai ter esse prazer, essa satisfação de poder receber, né, a partir do mês que vem, vai estar dando início, vai poder estar recebendo a sua aposentadoria, chegou em ótima hora, né, querida Noelia, né, mês de novembro, tá aí, né, já tá as portas para terminar esse ano de 2023, e foi um presentão, Deus é tremendo, Deus, ele ouve as nossas orações, aí eu quero deixar aqui ó, é, Salmo 34, versículo 1, que diz assim, louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, tem vitória para você também, tem vitória para você também, a sua bênção vai chegar, a resposta de Deus vai vir, tá, vai acontecer em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, e você também vai estar dando o seu testemunho em nome de Jesus, para a glória de Deus, então eu fiquei muito feliz com esses testemunhos que eu gosto de dizer sempre, né, que edifica a nossa fé, então aqui a gente vê o que? O socorro financeiro, então eu não sei qual é a área, o que você tem colocado diante de Deus, a querida Noelia estava pedindo já há um ano e quatro meses, Deus ouviu, sabe por quê? Perseverou, não desistiu, e eu quero dizer para você, não desista de orar, não desista de orar, vai acontecer em nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, tá bom? Então eu queria compartilhar, fiquei feliz com esse testemunho, mais esse testemunho, e o próximo vai ser o seu, em nome de Jesus, tá? Deus está preparando, Deus está caprichando, vai ser o tempo de Deus para a glória de Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, eu te agradeço, eu não tenho nem palavra, Senhor, para agradecer o Senhor pelo teu agir na vida da tua filha, porque tu sabes as lutas da querida Noelia, Deus, e eu agradeço por essa vitória que tu deste à tua filha, Senhor, essa aposentadoria que foi liberada para a glória do teu nome, quantos que estão passando por essa situação, Deus, e assim como a tua filha deu esse testemunho, Senhor, Pai, que o Senhor ia estar liberando, Senhor, a questão com causa na justiça, Senhor, dá a vitória, tira todo o impedimento, a questão desempregada, amençoa, Senhor, teus filhos, o socorro financeiro, dá a vitória, Senhor, a essa família, Senhor, ajuda a tua filha que está passando uma luta muito grande na sua casa, Senhor, Senhor, eu clamo a ti por todas as áreas, por cura, Pai, pelo teu agir, pelo teu mover, no nome de Jesus, muito obrigada, Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Deus é lindo, Deus é fiel, Deus abençoe a todos, fiquem na paz.